Bem-vindos ao Budog Nerd! Hoje a gente vai responder algumas perguntas que vocês fizeram nas últimas semanas, então fica ligado aí! Então tá, pessoal, hoje é dia de Budog Nerd Responde. Então vamos para a pergunta número 1. Bom, a primeira pergunta é da Daniela Denfield. Ela tem três perguntas, que na verdade viraram quatro. Que é o seguinte, vocês gostam de ler? Qual é o melhor livro que vocês leram? E qual é o filme favorito de vocês? E qual é a série favorita de vocês? Bom, então responde tu. Olha, a gente adora ler, né? A gente inclusive tá cogitando aqui a possibilidade de fazer algumas análises de livros aqui no canal. Eu mesmo, eu adoro literatura de fantasia e ficção científica. É difícil escolher qual é o livro favorito da pessoa, né? Mas eu acho que O Simarilho, do Tolkien, é um dos livros assim que me marcou muito. Então talvez seja esse o livro. Tá, e os meus é o seguinte, eu definitivamente não sou bom em escolher um pra cada categoria. Eu sempre preciso colocar mais. Então eu vou dizer assim, ó. Eu amo o Silmarillion, do Tolkien, assim como o Loh. A gente leu juntos e a gente amou o livro. Eu amo os livros da Agatha Christie. Então toda aquela função de investigação e tal, eu curto muito. E a saga Torre Negra, do Stephen King. É, sobre o filme favorito, eu acho que eu vou de trilogia do Senhor dos Anéis, porque o Peter Jackson matou a pau nesses filmes, né? Mas a saga Star Wars tá ali junto, né? Então fica ali entre os dois. É, e eu já tenho um gosto bem parecido com o do Loh. O meu, acho que filme favorito, que eu vou dizer, a saga favorita é Star Wars, junto com o Senhor dos Anéis também. Bom, e de séries? Nossa, disparado, Game of Thrones. Pra mim não existe série no mundo melhor. Eu amo loucamente. Mas, eu preciso citar aqui que eu também amei assistir Lost. E logo atrás vem também Walking Dead. Bom, a Gabi me imitou porque eu gosto muito de Game of Thrones. Lost foi uma das séries que eu mais gostei na vida. E Walking Dead também, que a gente tá esperando muito a próxima temporada. Então, essas três séries, pra mim, são especiais. Bom, a segunda pergunta aqui é da Amanda Silva. Eu queria saber qual é o super-herói que vocês mais gostam e por quê? Olha, eu curto muito vários super-heróis da DC e da Marvel. Eu sou muito fã de vários ali. Mas, desde pequeno, o que eu mais colecionava e que eu mais lia era o Super-Homem. E até hoje é o super-herói que eu mais curto, né? Podem falar aí da Liga da Justiça, que o super-homem tá com o bigode apagado e não sei o quê. Mas não interessa. Eu gosto muito do super-homem. Ei, eu já sou muito do Batman. Eu adoro aquele lado meio dark, tá? Os morcegos e tudo. Eu curto muito, muito, muito o Batman. Mas, como eu gosto de burlar as regrinhas, eu vou dizer mais um. Que é a Mulher Maravilha. Eu sou apaixonada pela Mulher Maravilha. Bom, e a pergunta 13 é do André Simens. Ele botou, ó, quero saber qual é o filme de terror, comédia, suspense, aventura, etc. Que é o favorito. Aí ele botou, observação, um pra cada tipo. Meu amigo, essa tua pergunta... Difícil, né? Difícil demais. Eu coloquei assim, ó. Muitos pra cada categoria. É impossível dizer um só. Então tá, acho que vamos começar por categoria, então. Bom, então vamos começar com o terror. E aí? Olha, eu gosto muito da categoria de terror. É um dos gêneros que eu mais curto. Só que tem que ser um terror bem feito, né? Um terror só com susto ali, a gente curte. Mas um terror bem feito é daqueles que marca a vida da pessoa, né? E um filme que me marcou muito é o filme Os Outros, né? Não sei se o pessoal todo aí já viu. Mas é um filme que me surpreendeu. Ele tem alguns plot twists ali. Então é um filme que me impressionou muito. É, eu colocaria, assim, todos os filmes do Jason. Eu adoro os filmes do Jason. Eu colocaria o filme Sobernatural. E eu não posso deixar de lado o filme A Chave Mestra. Que eu acho muito sinistro, tá? E de comédia. De comédia eu já acho mais difícil. Não é todo filme de comédia que eu gosto. Mas alguns filmes eu acho que me marcaram bastante. Alguns filmes do Monty Python, que eu morri de rir. A vida de Brian. O sentido da vida. Mas tem alguns filmes. E alguns filmes mais recentes também. Se Beber Não Casa é um filme que eu me matei de rir. Muito bom. E alguns filmes besterol, assim, do Adam Sandler, que eu também acabo rindo. Tá, eu curti muito Esposa de Mentirinha. Eu curti muito Encontro de Casais. Curtindo a Vida Adoidado. E Esqueceram de Mim é um dos filmes da minha vida. Tá, de suspense eu vou dizer primeiro os meus. Eu gosto muito de Seven, Os Sete Pecados Capitais. Pulp Fiction, eu acho maravilhoso. Tarantino, eu amo Tarantino. Eu adoro Onde Os Fracos Não Tem Vez. Aquele homem com aquele cabelinho Chanel é de aterrorizar qualquer um. E outro filmaço de suspense é Cisne Negro. É, suspense é uma categoria que eu adoro também. Vou colocar aqui, já que é pra escolher um, vou escolher um diretor, então. Eu curto muito M. Night Shyamalan. Adorei O Sexto Sentido. Adorei A Vila, Sinais. E curto muito os filmes dele. Tá, e de aventura? De aventura aqui a lista vai longe, né? Eu curto 007, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Star Wars. Aí vai. Tá, a minha lista é praticamente igual. Eu só incluo também De Volta para o Futuro. Os três filmes que eu acho, assim, ó, absolutamente incríveis. Tá, de faroeste eu escolhi dois bem modernos, assim. Que é o Django e os Oito Odiados. De novo o Tarantino, que eu amo. Bom, eu vou de Era Uma Vez no Oeste, que é um filme massa de faroeste que eu gostei muito. Olha, eu vou te dizer que uma categoria que eu sou apaixonada são filmes de romance. Então tem PS Eu Te Amo, que é um filme triste, mas é lindo demais. Titanic, Orgulho e Preconceito. E Cartas pra Julieta. Chorei na maioria deles. Bom, não é dos gêneros que eu mais assisto, mas um filme de romance, vamos dizer assim, que eu gostei muito foi Doutor Divago. Bom, de drama eu não consegui escolher só um. Tive que colocar um monte. Que é Forrest Gump, Desejo e Reparação, O Segredo dos Seus Olhos e Dogville. É, drama já é uma categoria difícil, que tem muita coisa boa. Vou colocar aqui um filme que eu vi há alguns anos, que eu gostei muito, que foi Os Intocáveis. Ah, e de filme épico, assim, o que que tu colocaria? Ah, eu adorei O Gladiador. O Gladiador é um filme que eu gostei demais. Eu colocaria Troia e Trezentos de Esparta. This is Sparta! E de ação? De ação eu vou botar aqui toda a série 007, é uma franquia que eu adoro. Eu vou colocar Match Point, que eu sou louca por esse filme. Eu vou colocar Bastardos Inglórios. E Busca Implacável. E de musical? É de musical. O musical que eu mais gostei, que é o musical da Broadway, que foi pro cinema, é o Fantasma da Ópera. Eu amo o Fantasma, mas eu também gostei muito dos Miseráveis. Então tá bem respondida essa pergunta, deu trabalho pra responder, porque é muito difícil selecionar poucos filmes de cada categoria. É, a próxima pergunta aqui, teve muita gente que fez uma pergunta parecida. O Corinthians São Paulo colocou qual o melhor game que vocês jogaram? Os Irmãos Sen colocaram qual o melhor jogo da vida de vocês? E o Augusto Catani colocou vocês têm algum jogo favorito? Vocês preferem Xbox, Nintendo, Play ou PC? Olha, isso é difícil. Escolher um jogo favorito é complicado, né? Eu vou colocar um aqui então, que me marcou bastante, que foi o Zelda The Ocarina of Time do Nintendo 64. Mas é difícil, né? Eu não tenho como deixar de falar do The Last of Us, do Super Mario Bros. 3 do Nintendinho, do Final Fantasy 7, o 9 e o 15, que eu adorei esses três aí. Então é difícil. Vamos de Zelda aqui. Tá, eu vou dizer assim, todos os jogos da linha Mario. Eu sou alucinada principalmente pelo primeiro Mario, pelo Super Mario 3, pelo New Super Mario do Wii. Então esses três são os principais da linha toda do Mario. Mas, fugindo um pouco de Mario, também tem o Crash Bandicoot, que eu sou apaixonada. Tá, e a pergunta 5 é do Lauro Milgrau. Vocês são sonistas ou caixistas? Ui, que polêmico. Olha a treta. Tá, olha, eu vou falar o que que eu acho disso. Eu não gosto de entrar em treta de console, de guerra de videogame. Eu gosto de aproveitar o que cada geração nos apresenta de melhor, né? Foi assim com o Mega Drive e Super Nintendo, com o Play 1 e 64, agora com o 360 e o Play 3, ou atualmente a Sony, a Nintendo e a Microsoft. Eu gosto de aproveitar os games e o que as empresas oferecem de melhor. É, eu penso do mesmo jeito. Bom, e a próxima pergunta é do Carlos Santana. Qual foi o melhor lugar que vocês já viajaram? Olha, essa pra mim é mais fácil, né? A gente há algum tempo foi pra Cuba e noivou lá, e alguns anos depois a gente voltou pra Cuba e acabou casando lá, né? Então é um lugar que tem um sentimento especial pra gente. Nossa, é muito mágico. Foi muito mágico. As duas viagens foram muito especiais. Então mesmo que outros roteiros tenham sido também super incríveis, Cuba foi realmente muito importante pra gente. A pergunta 8 é do Codilixo. Vocês preferem COD ou Battlefield? Responde aí. Eu tenho até medo de responder. Eu acho que o Codilixo tá esperando já uma resposta pronta, né? Eu gosto das duas franquias e gosto de verdade. Curto bastante Battlefield e curto bastante Call of Duty. Assim, eu acho que as propostas de cada jogo historicamente são um pouco diferentes. Cada jogo tem um estilo e uma pegada um pouquinho distinta, né? O Battlefield é mais focado em batalhas grandes, com táticas em equipe, mais focada em veículos, em uso de veículos nas batalhas. E o Call of Duty já é mais focado em progressão individual, em a pessoa melhorar a pontaria, usar as armas diferentes. Então, não sei. Dependendo do que cada pessoa curte, dá pra ir pra cada um dos games. Mas dá pra também curtir os dois, né? Eu tenho um pouquinho mais de experiência com Battlefield, porque foi o jogo que eu mais joguei. Mas curto Call of Duty também, né? É, eu curto os dois sem preferência. Pra mim é tranquilo isso. Aqui o Pedro Gamer perguntou por que o canal se chama Bulldog Nerd. É por um incrível motivo. A gente tem um lindo Bulldog inglês, enorme, branco, bochechudo, muito querido. E ele tá sempre com a gente em tudo que a gente faz. E o que a gente mais faz é jogar games e ver filmes e ver séries. Então a gente sempre brincava, nossa, esse é o Bulldog mais nerd que existe. E aí a gente ficava brincando, ah, Bulldog Nerd, Bulldog Nerd. Até o momento que a gente decidiu criar o canal. E aí logo a gente quis fazer uma homenagem pro nosso filhão. E a gente colocou o nome de Bulldog Nerd. E é o mascote que aparece aqui no canto. Aqui o Enrumatador perguntou, eu quero saber qual é o melhor game que vocês já jogaram pra cada console. É difícil também. Também é complicado. Eu vou citar aqui alguns dos consoles que mais me marcaram ao longo da vida, né? Começando pelo Nintendinho, o jogo que mais me marcou foi o Super Mario Bros 3. Também. De Mega Drive, assim, eu joguei demais aquela geração de Mega Drive, Super Nintendo. Eu vou escolher aqui um que é um clássico, que é Sonic 2. E eu vou copiar de novo. De Super Nintendo, olha, eu vou no clássico dos clássicos, Super Mario World. De Super Nintendo, eu também vou no mesmo. De Nintendo Wii, eu vou de New Super Mario Bros. Que pra mim é o melhor jogo, mas eu queria citar outro que eu também amei, que era o Boom Blocks. Tá, de PlayStation 1, eu curti demais Final Fantasy VII e tô esperando muito o remake desse jogo. Eu já prefiro citar o Crash Bandicoot. De Play 3, por exemplo, eu não tenho como não citar o The Last of Us. Eu já amei de PlayStation 3 o Little Big Planet. E Xbox 360, vamos de Gears of War 3, então. E eu vou dar uma roubadinha, vou colocar um jogo que é multiplataforma, mas eu joguei no 360, que é o Just Dance. Bom, da geração atual, eu vou esperar encerrar a geração pra dar a minha opinião, pra não entrar aqui em polêmica. Tá, e a pergunta 11 do Jeff Goyes, ele perguntou, qual é o tipo de parceria de vocês? Amigos profissionais, namorados, casados, enrolados, ou nenhuma das alternativas anteriores? Bom, nós estamos juntos há 14 anos, vai fazer 15 anos em março. E sim, nós somos casados. A gente casou em Cuba, nessa foto aí que vocês estão vendo agora. Ah, e a última pergunta que a gente tem é da Fabielle Santos da Silva. Queria perguntar qual é o melhor desenho pra vocês. Olha, pra mim, o melhor filme de animação é o Rei Leão. Agora, se a gente for pegar séries, eu vou escolher o Simpsons. Tá, e eu vou escolher o filme Frozen, que eu amo muito de animação, e eu vou escolher de desenho o Simpsons. Bom, pessoal, a gente queria agradecer demais a participação de vocês. A gente amou as perguntas e amou dividir um pouquinho das curiosidades e das dúvidas de vocês sobre o VoodooG Nerd. Então, fiquem por dentro aí dos próximos vídeos que sempre tem lançamento de games, séries e filmes. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho